Adorei ação! Adorei ação! Fala vovó, vovó Juventina! Fala vovó! Vovó Juventina não deixa ninguém me derrubar Vovó Juventina não deixa ninguém me derrubar Pra me livrar de uma olhada, ela me deu um patuá Me livrar de uma olhada, ela me deu um patuá Eu nunca ando só, eu só ando a companheira No lugar que eu estiver, a vovó está do meu lado Não adianta, o que eu sei que estaria Eu carrego no pescoço meu colar e minha guia Fala vovó Juventina não deixa ninguém me derrubar 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 Me livrar de uma olhada, ela me deu um patuá Me livrar de uma olhada, ela me deu um patuá Eu nunca ando só, eu só ando acompanhando Nunca quer se ver, eu vou pro meu lado Não adianta se fazer feitos varia Eu carrego no pescoço, meu colar e minha guia Corro, as juventudes não, não deixa ninguém derrubar 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 Pra livrar de uma olhada, ela me deu pra voar Pra livrar de uma olhada, ela me deu pra voar